Malanga, um dos bairros mais populosos da cidade de Maputo. É aqui onde cresce uma das estrelas do futebol nacional. Dário Monteiro, avançado da seleção de Moçambique, começou a jogar futebol desde miúdo, no torneio infantil vulgarmente conhecido por Bebeca. Depois, ingressou no desportivo de Maputo, de onde rumou para o estrangeiro. Em Portugal, Ásia e África, tendo marcado 96 golos em cerca de 300 jogos em todos os campeonatos. Eu joguei cerca de 20, 22 anos. Comecei, como todo mundo sabe, num torneio infantil chamado Bebeca. Depois de 14 anos de futebol no estrangeiro, Dário regressou a Moçambique, primeiro como jogador da Liga Mussolmana de Maputo, depois como treinador de clube que o lançou, o desportivo de Maputo. Agora sem clube para treinar, o Internacional Moçambicano comparou o futebol nacional com o estrangeiro. O futebol aqui em Moçambique é um futebol, não diria pouco profissional, é um futebol semi-profissional. Enquanto que fora de Moçambique, num país como Portugal, onde eu joguei, o futebol é profissional mesmo. E há essa diferença entre a seriedade que se leva no futebol aqui e no futebol no estrangeiro. Dário representou o Moçambique em 88 jogos e apontou 21 golos. Participou com a seleção dos Mambas no Campeonato Africano das Nações de 1998 e de 2010. O goleador deixa um apelo aos mais novos. Eu já me destacava aqui, num país. Então praticamente alguém viu eu a jogar aqui em Moçambique e convidaram-me para jogar no outro país. Foi mais ou menos assim a saída de Moçambique para o estrangeiro. Praticamente é assim a saída dos jogadores daqui de Moçambique para o estrangeiro. Primeiro é visto aqui a jogar aqui em Moçambique, porque jogas aqui. A partir do momento em que vem, tu tens qualidade e convidam para ir jogar fora. Atualmente sem emprego, Dário Monteiro, que não se considera talentoso, dedica seu tempo ao projeto que abraçou treinando crianças. Tchau. Tchau.